Olá, está no ar o Minuto da Câmara. Veja agora as principais notícias da semana do Parlamento Municipal de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 28, o vereador suplente Alex Monayar assumiu a cadeira do vereador Valdir Oliveira. Na ocasião, Valdir apresentou denúncia de infração político-administrativa contra o prefeito de Santa Maria, Jorge Possobon. Por isso, teve que se ausentar no momento da votação. A denúncia foi rejeitada por 12 votos a 5. A área em que está localizado o Distrito Industrial de Santa Maria recebeu uma nova denominação. Na sessão plenária do dia 28, foi aprovado o projeto de lei que denomina de Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria, uma área que inicia na rodovia BR 287 e se estende pela avenida Pedro César Sacol até a divisa com a linha férrea. A Comissão de Orçamento e Finanças promoveu audiência pública para o Executivo demonstrar o cumprimento das metas fiscais nos quatro primeiros meses do ano. Segundo a contadora do município, Grace Piveta, o Executivo está dentro dos limites estabelecidos. Em reunião da mesa diretora, o secretário-geral da Câmara, Rodrigo Dias Moura, apresentou aos vereadores o cronograma de atividades administrativas que serão desenvolvidas nos próximos meses. Entre as ações estão a restauração do prédio da Câmara, a recuperação da obra de ampliação da sede do Legislativo e a adequação do plano de prevenção contra incêndio. No dia 30 de maio, a vice-presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria assumiu a presidência da Casa. Lucy Duartes fica à frente do Parlamento Municipal até o dia 4 de junho, data em que Cida Brizola, presidente da Casa, reassume o cargo. Também no dia 30, foi aprovado o projeto de lei que cria o Programa Municipal de Prevenção ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. O programa inclui a realização de palestras e eventos com especialistas sobre estilo de vida e demais agravantes para a ocorrência do AVC. A Câmara cediu capacitação sobre famílias acolhedoras promovida pelo Executivo Municipal. A atividade teve por objetivo qualificar a rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente e teve a participação de profissionais do Serviço Social, da Psicologia e de Conselheiros Tutelares. Alunos do Colégio Santana participaram de visita guiada pelas dependências do Legislativo. Servidores da Procuradoria e do Arquivo Geral explicaram aos jovens sobre as tramitações de projeto, as competências e a estrutura do Parlamento Municipal. Siga acompanhando as atividades da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania.